Vivemos numa pandemia mental, pós-pandemia, um ápice assim? Com certeza, Carioca, a gente vive uma pandemia pós-Covid, de depressão e de ansiedade. Para você ter uma ideia, antes, lá em 2016, 2017, pela Organização Mundial de Saúde, a gente já tinha, naquela época, 2016, 18,7 milhões de transtornos de ansiedade. Quanto? 18,7 milhões, no Brasil. No Brasil. Quer dizer, quase 10% da população. E 11,3% de deprimidos, muito antes da pandemia. Antes da pandemia, tá. Se você entender que, durante a pandemia, a gente teve um índice altíssimo de suicídio, abafado. A gente está no setembro amarelo, é sempre bom a gente lembrar isso, tá? Porque não se fala de suicídio, né? A imprensa não fala. Não fala. Porque tem um protocolo, que eu esqueci o nome. Tem um protocolo, porque em 1870, alguma coisa, um romance chamado... Alguma coisa assim do jovem Goethe, do Goethe. Que era um romance que o cara tinha uma desilusão afetiva, um jovem. E ele se matava com um tiro na cabeça. O que aconteceu? Na época, 1870 e pouco, vários outros jovens repetiram aquela ação. Reação em cadeia. Que é o suicídio por imitação. Ok. Aí, o que aconteceu? A partir dali, se proibiu. Não vamos falar de suicídio, senão o pessoal vai na onda. Só que tem, se você for ver, é burrice. Porque naquela época, primeiro, primeira vez que teve cinema em Paris, primeiro filme, as pessoas estavam sentadas pra assistir a primeira sessão, vinha um trem na direção. Todo mundo levantou e saiu. De medo, né? De medo. Sim, sim. Achou que ia ser atropelada. Exatamente. O cara tá lendo ali, era natural que tem pessoas que se envolvem mais, se influenciam mais. E acabam reproduzindo, porque podiam ter o mesmo problema, tipo, ah, levou um fora da namorada, ou tem um amor platônico. Só que tem que a gente saber que hoje a gente tem que informar sobre suicídio, porque 95% dos suicídios são evitáveis. Perfeito. São 95% evitáveis? Evitáveis. Eu tô chocado com esse número. Exatamente. Porque a grande parte do suicídio, em geral, é por doença mental, bipolaridade em primeiro lugar. É bipolaridade. É bipolaridade, porque o transtorno bipolar você tem a euforia, que é uma alegria descabida, e tem uma depressão profunda. E vai direto, né? Não vai... O medicamento no meio disso aí não tá muito à festa também, nessa bipolaridade aí? Não, por exemplo, quem é bipolar não pode usar estimulante, não pode usar os energéticos que o povo usa o tempo todo, porque senão ele vai pra euforia. Ele vira o bolso, que é muita alegria, né? Depois, quando ele cai, cai mesmo. Mas eu tô falando euforia, gente, não é uma alegria, hello, é aquela alegria que você tá no velório, o cara chega, sabe... Tá na Tomorrowland, né? Ele tá na rave. Ele tá na rave, ele tá na rave, vamos celebrar, vamos cantar, você olha assim, putz, tem alguma coisa errada. É uma hipersexualidade, ele compra tudo e mais alguma coisa, isso homens e mulheres. Ah, tem isso também? De comprar. A hipersexualidade, a hipersexualidade, a não necessidade de sono, a velocidade, o cara faz tudo que é negócio. Gasta o dinheiro todo. Gasta o que não tem, vai gastando porque vai ter, talvez. Caraca, velho. Eu me lembro de um paciente meu que entrou em euforia, ele simplesmente ia pra Prado Júnior, ali onde tinha aquela, tem ainda, né? Uns inferninhos de mulheres ali dançando. Isso é gostosinho. Não, aí o que que acontecia? O psicopata. Sim, mas o que que ele fez? Ele ia pra lá, pagava tudo pra todo mundo, ok, tudo direitinho, só que tem que aí ele prometia, vou te dar um carro, vou te dar não sei o que lá. Ah, saia falando. E eu já tinha interditado ele, por causa da bipolaridade, que ele não tinha família. Sim, sim, sim. Eu só ligava pro gerente, falava, não me libera nada se passar por mim, porque se ele tiver euforia, eu vou atestar que ele não... não vai fazer isso. Um desses dias ele sumiu, desaparecido, aí no dia seguinte eu chego no consultório e tem uma mulher bem assim, bem Julia Robertson, uma linda mulher. Lindíssima. Com uma bota até aqui, com uma mini saia assim. Aí ela olhou pra mim, a senhora é a doutora da Beatriz, falei, sou, estava lhe esperando. Eu estou aqui porque o fulano me ofereceu um carro. Eu falei, olha que bacana falar nisso, onde é que ele tá? Que eu tô procurando, porque ele tá sumindo. Que esse detalhe. Porque ele parou o remédio, né? Aí ela falou assim, ah, ele esteve lá ontem, não sei o que, pagou tudo pra todo mundo, mas ele me garantiu que a senhora ia liberar um carro pra mim. Entendi, sobrou pra você. Sim, porque ele não tinha parente. Entendi, entendi. Aí eu só sei que eu consegui localizar, ela me ajudou, eu falei, me ajuda que eu te ajudo. Localizou, falei, se depois ele quiser te dar, ok. Agora, ele tá doente, expliquei. Aí ela logo vi que a senhora ia cortar meu barato e não sei o que, lá é preconceito. Aí você teve que tratar dela e dele também, né? Eu falei, não é preconceito nenhum, se ele quiser, ele tem dinheiro e te dá. Mas nesse estado ele tá alterado. Ele tá doente, ele não pode. Aí eu só sei que... Ele tá em surto, né? 15 dias depois, ele tomando remédio, tudo direitinho, ele chegou pra mim. E aí, o que eu fiz? Eu falei, olha, não foi o grande estrago, você só prometeu um carro. Ele nem lembrava. Não. Aí ele, você só prometeu um carro. Aí, é, qual? Falei, uma Mercedes classe A. Ele não foi no Milder, ele foi na Meca logo. Aí ele, não faz sentido, tem a ver comigo. Aí eu só sei que, eu falei, você vai dar esse carro pra mulher? Porque, olha só, ela não vai ter dinheiro pra pagar seguro, IPTU. Vamos fazer o seguinte, dá um no Mili. Mas que nem a gasolina, né? Pô, mas dá um no Mili, não dá nada. Dá um no Mili na época. Não dá nada. Que carro? Pera aí. Na época, o no Mili era que ele vinha em direção hidráulica, ar-condicionado. Era que ele tava saindo. Igual que eu tive. Exatamente. Eu tive um verdinho. E aí, a gente deu, liberou, ela me agradeceu. Aí ele falou, paga um ano de seguro, IPTU. O IPVA, porque aí ela se habitua, vai trabalhar pra ganhar. Eu falei, tá bom. Tô bonzinho, eu preciso conhecer ele. Porque ele tinha dinheiro. Insurto, né, bora? É, você foi bom. Ele tinha, né, do verbo não tem mais. Um pós, um pós. Não, não, ficou bem com esse negócio de... Aí eu vou conversar com você, né? Da gente proibir, ficou bem, ficou direitinho. Solvência, não sei se o nome é esse ali. É, isso que eu tô falando. Então, vamos lá. Voltando à questão do suicídio. O maior número é do bipolar. Depois, a gente vem ali o depressivo, né? A depressão unipolar. Porque você tem a depressão com euforia, você tem a depressão, só a depressão. Em terceiro lugar, vem ali os transtornos esquizoafetivos. São aquelas pessoas que saem um pouquinho da realidade, ouvem vozes, veem coisas, mas... Mas é um pouco de esquizofrenia, né? É um pouco esquizoafetivo, que a gente chama. Mas, basicamente, esses três primeiros são todos tratáveis. Então, a grande maioria do suicídio é evitável. Caramba. A grande. Então, assim, a gente não pode ter esse preconceito. Porque a questão é, eu só identifico aquilo que eu sei. O meu universo é do tamanho do meu conhecimento. Claro. O teu, o teu. Perfeito. De todos nós. Perfeito. Então, o que eu digo, não adianta não falar sobre suicídio. Porque o suicídio é uma pandemia. Sim, nós estamos no meio do mundo. Eu vou te dar um dado. Por favor. Antes também, eu falei do número de depressão. Antes da pandemia. Antes da pandemia, a cada 40 segundos, uma pessoa se matava ao redor do mundo. 40 segundos. Eu não estou falando 40 minutos. Enquanto a gente está aqui... 40 segundos, já morreu vários. Exatamente. Muita gente acima de todo mundo. Olha, morre mais gente de suicídio ao redor do mundo do que em guerras ou desastres naturais do que homicídios ao redor do mundo. Caraca. É. É muito. É muita gente. É muita coisa. Então, a gente está no ápice de um surto? Eu acho que a gente está numa pandemia silenciosa, porque ela não é divulgada. Por exemplo... E a própria pandemia gerou isso. Eu acho que a pandemia piorou isso. Acelerou o processo. Porque todos esses dados que eu estou te dando é antes da pandemia. Espera aí, meu. Sim. 2016. Imagina depois, irmão. Acho que o cara que fez o estudo já não está mais aqui. Não, não sei se ele está, mas assim... Já largou a minha... Eu acho que a gente está esperando... Não chegou, não. Isso vai subir e vai subir muito. Pô, com certeza. Caramba. E como podemos fazer uma campanha, mostrar os números? O que eu acho estranho, Carioca, é pelo seguinte. Tem toda a campanha, a fitinha rosa para o outubro rosa, a fitinha azul para a próstata. Eu não vejo ninguém com uma fitinha preta ou uma fitinha roxa. Cinza, né? Azul, a cor da depressão é azul. Azul, azul. Alertando para isso. Você tem o centebro amarelo, mas é uma coisa assim... Eu nem sei o que é o centebro amarelo. Eu vi no... É o mês de prevenção do suicídio. É de prevenção. Eu vi no centebro amarelo. Eu vi na tela do elevador do meu prédio. Está passando. Ah, então agora tem o centebro amarelo, quer dizer sobre a prevenção... Do suicídio. Eu acho que deveria ampliar mais, não? Eu acho que deveria. Saúde mental, né? Depressão. Eu acho que deveria pelo seguinte, eu acho que as pessoas estão esquecendo que a gente tem que falar sobre suicídio. Não é não falar, é falar de outra forma. Perfeito. É falar qual é a causa, vamos identificar a causa. Para poder tratar, para poder cuidar. O que as pessoas fazem assim, não, não fala, não deixa para lá, deixa quieto. Se a gente não falar e não identificar, a gente vai glamourizar, né? Porque assim, só se fala de suicídio quando alguém famoso se suicida. É, mas você percebe que a turma nunca percebe nada. Nunca. Nunca. Nada. É sempre assim, não, não tinha nada. Mas nada, ela não tinha, ela era tão feliz. É o que você falou, acho que tem que sentir, tem que entender como é que você pode perceber. Porque assim, alguma coisa mudou naquela pessoa. Perfeito. As coisas básicas para identificar uma depressão, por exemplo, são pensamentos negativos e repetitivos. E mudança de hábitos. A pessoa deixa de fazer aquilo que antes dava prazer. Tá. Sabe, você, sei lá, qual é o teu time, Bola? Eu sou palmeirense. Doente? Não, mas sou. Tá. Mas vamos supor que você, de um dia para o outro... E em todos os jogos. Tá. De um dia para o outro, você não quer nem ligar a televisão quando está passando o jogo do Palmeiras. Entendi. É estranho. Muito. Eu faço isso com o Botafogo. É estranho, concorda comigo? Mas eu faço isso com o Botafogo. Não, mas... Porque eu não quero, não aguento mais sofrer. Não, mas tô dizendo que... Mas é dor de corno. É dor de corno, né? Eu não suporto a dor. É dor de corno futebolístico. Tava 2 a 0, eu vi o jogo no domingo. Aí eu olhei lá, agora eu vou ver. É você e o pai do Matheus, que sofre que nem um louco. É corno futebolístico. Mas é o que você falou, você percebe uma puta mudança. Exatamente. Assim. Aí vai dando bandeira, a pessoa vai dando indícios. A pessoa fala, mas a pessoa não me falou. Você acha que um suicida vai chegar? Olha, a gente tá pensando em me matar. Tô me organizando. Mas tem esse, tem esse também, não tem? Não. Mas é pouco, né? O exibicionista, assim. Não, mas aí é diferente. Ah, mas não se mata. Não, pode até se matar. O que muito fala. Por um acidente. Esse que fala sempre, pra provocar algum tipo de pena, de atenção. Esse, ele pode até acabar se matando, mas por um acidente. Sem querer, sem querer. Então, por exemplo, ele pega... Em vez dele tomar uma caixa de novaldina... Toma duas aspirinas. Não, aí ele pega lá no coisa... Tem alguém na família que toma cardenal trileptal, pra convulsão, vamos supor. E toma, aí ele vai, corre o risco de morrer. Entendi. Entendi.